Mães, Frumiga, Mães, Frumiga, Mães, Frumiga, Mães, Frumiga, Piot, Urso, Piot, Urso. Piot, Urso, Cartur, Gato, Cartur, Gato, Cartur, Gato, Huntur, Cão, Huntur, Cão, Huntur, Cão, Vaca, Cão, 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 C Rever Reposa Froscur Rã Froscur Rã Froscur Rã Froscur Rã Rester Cavalo Rester Cavalo Rester Cavalo Rester Cavalo Leão 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 Muxo Rato Muxo Rato Muxo Rato Muxo Rato Mair Formiga Mair Formiga Peot Urso Peot Urso Cártir Gato Cártir Gato Hunter Cão Hunter Hunter Cão Cris Vaca Cris Vaca Cris Vaca Réver Réver Reposa Réver Reposa Réver Froschur. Rã. Froschur. Rã. Rester. Cavalo. Rester. Cavalo. Leão. 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 Mousse. Rato. Mousse. Rato. Sveen. Puerco. Sveen. Puerco. Sveen. Puerco. Sveen. Puerco. Kvórper. Kershó. Kvórper. Kershó. Kvórper. Kershó. Kvórper. Kershó. Kanina. Gwellw. Kanina. Gwellw. Kanina. Gwellw. Kanina. Gwellw. Kvórper. 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 Jardim zoológico. Kęstlisztowne. Sala de ala. Kęstlisztowne. Sala de ala. Kęstlisztowne. Sala de ala. Book. Livro. Book. Livro. Book. Livro. Book. Livro. Klukka. Relógio. Klukka. Relógio. Klukka. Relógio. Klukka. Skrivborð. Mesa. Skrivborð. Mesa. Skrivborð. Mesa. Skrivborð. Mesa. Lidnar. Porta. Lidnar. Porta. Lidnar. Porta. Lidnar. TExcordad. Org. Skrivborð. 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 Cânina Coelho Cânina Coelho Tigre estir Tigre Tigre estir Tigre Tira cardenum Jardins lógico Tira cardenum Jardins lógico Künstlerstown Sala de aula Künstlerstown Sala de aula Boke Livro Boke Livro Clurka Relógio Clurka Relógio Escreve porz Mesa Escreve porz Mesa Lidner Porta Lidner Porta Haith Chão Haith Chão Haith Chão Haith Chão Glom Flor Glom Flor Glom Flor Glom Flor Vem Amiga 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 Vem Amiga Amiga Láxia Lição Láxia Lição Láxia Lição Léxia Lição Crite Gis Crite Gis Crite Gis Crite Gis Némate Aluna Némate Aluna Némate Aluna Némate Aluna Stour Cadeira Stour Cadeira Stour Cadeira Stour Cadeira Lícame Corpo Lícame Corpo Lícame Corpo Lícame Corpo Ant Mão Ant Mão Ant Mão Ant Mão Fincur Fincur Dedo Fincur Dedo Fincur Dedo Fincur Dedo Raiz Chão Raiz Chão Clom Flor Clom Flor Flor Vem-nos Amiga Vem-nos Amiga Láxia Lição Láxia Lição Crít Crít Gís Crít Gís Némate Aluna Némate Aluna Stour Cadeira Stour Cadeira Lícame Lícame Corpo Lícame Corpo Ant Mão Ant Mão Fincur Dedo Fincur Dedo Ármar Braço Ármar Braço Ármar Braço Ármar Braço Foltar Perna Foltar Perna Foltar Perna Foltar Perna Olho 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 Néf Nariz Néf Nariz Néf Nariz Néf Nariz Erra Oralha Erra Oralha Erra Oralha Erra Oralha Mune Voka Muni Voka Muni Voka Muni Voka Hauls Pskos Hauls Pskos Hauls Pskos Hauls Pskos Mat Matur Kumíða Matur Kumíða Matur Kumíða Matur Kumíða Nautakjöt Carn Nautakjöt Carn Nautakjöt Karn Nautakjöt Karn Brauð Pão Brauð Pão Brauð Pão Brauð Pão Armar Brás Armar Brauð Voltað Perna Voltað Perna Ânla Olho Ânla Olho Nef Nariz Nef Nariz Era Oralha Era Oralha Muni Boca Muni Boca Raulz Skos Skos Háls Skos Skos Matur Kumíða Matur Kumíða Nautakjöt Karn Karn Nautakjöt Karn Brúð Pão Brúð Pão Nome Dós Dós Nome Dós Nome Dós Nome Nome Dós Nome Kjúklinkur Frangob Frangum Kjúklunku Frangum Kjúklinkur Frangum Kjúklinkuri Frangum pursue pec Pais nem Pais Derek Fesker Pais Fiskur Pais Sulta Zileia Sulta Zileia Sulta Zileia Sulta Zileia Kartebl Vetata Kartebl Vetata Kartebl Vetata Kartebl Vetata Ries Grion Erros Ries Grion Erros Ries Grion Erros Ries Grion Erros Sikur Açúcar Sikur Açúcar Sikur Açúcar Sikur Açúcar Vat Água Vat Água Vat Água Vat Água Mjölk Leite Mjölk Leite Mjölk Leite Mjölk Leite Open Abrir Open Abrir Open Abrir Open Abrir Nome Doces Nome Doces Kjúk Kjúklingur Frangu Kjúklingur Frangu Fiskur Pæs Fiskur Pæs Sulta Zilei 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 Kartef Kartef Vatata Kartef Vatata Rís Grion Erros Rís quirs Ás Hex Eko Cekure Nome Axu Vat Água Ação Vat Água Mjölk Leite Mielk Leite Open Abre Open Abre Loka Perce Loka Perce Loka Perce Loka Perce Toma Pvenha Para Vai Para Vai Para Vai Para Vai Leita-o-te, veja, leita-o-te, veja, leita-o-te, veja, leita-o-te, veja. Vejo, Rorval, ver, Rorval, ver, Rorval, ver, Rorval, ver, Rorval. ver clústa osso clústa osso clústa osso clústa osso dizer olá dizer 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 Ceia Contar Ceia Contar Ceia Contar Ceia Contar Sete Sentar Sete Sentar Sete 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 Loca Perdo Loca Perdo Coma Venha Coma Venha Farra Vai Far Vai Lita Veja Lita Veja Céu Vejo Hor Hor Ver Hor Ver Clústa Osso Clústa Osso Sete Dizer 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 Ceia Contar Ceia Contar Sete Sentar. Ficar de pé. Peria. Início. Peria. Início. Peria. Início. Peria. Início. Rincar. Digás. Rincar. Digás. Rincar. Digás. Rincar. Digás. Quiera. Faz. Quiera. Faz. Quera. Faz. Quera. Faz. Corp. Socorro. Corp. Socorro. Corp. Socorro. Corp. Socorro. Veit. Veit. Veyt. Kimseir. Veit. Concer. Veit. Kuncir. потом. Vaðr. Téningar. Vadr. Twinseir. Vá-dre, chova, ferver, chova, ferver, paga, assar, paga, assar, paga. Assar, stequia, fritar, stequia, fritar, stanta, ficar de pé, stanta, ficar de pé. Peria, inicio, peria, inicio. Rinkia, digas. Rinkia, digas. Quera, faz. Quera, faz. Khorpe, socorro. Khorpe, socorro. Feito, conhecer. Feito, conhecer. Têninkar, vádr. Têninkar, vádr. Chova, ferver. Têninkar, chova, ferver. Paga, assar. Paga, assar. Stequia, fritar. Stequia. Fritar. Vilt. Kér. Vilt. Kér. Vilt. Kér. Vilt. Kér. Hava. Týr. Hava. Köipa. Comprar. Köipa. Comprar. Köipa. Comprar. Köipa. Comprar. Kanka. Caminhar. Kanka. Caminhar. 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 Köipa. Kog. Köipa. Kog. Kloipa. Kog. Kloipa. Hohpa. Saltar. Orhpa. Saltar. Orhpa. Saltar. Orhpa. Saltar. Tansh. Densa. Tanj. Dansa. Tanj. Densa. Tansh. Densa. Leika Toc Leika Toc Leika Toc Leika Toc Tripa Pugás Tripa Pugás Tripa Pugás Tripa Pugás Sinkja Gantars Sinkja Gantars Sinkja Gantars Sinkja Gantars Vilt Kér Vilt Kér Hafa Ter Hava Ter Köpa Comprar Köpa Comprar Kanka Kamihar Kanka Kamihar Hlöpa Hlöpa Kóra Kosh Hohpa Salta Hohpa Salta Dança. Leica. Toque. Cripa. Pugás. Cripa. Cinta. Cantar. Sinta. Nadar. Sinta. Neðar. Sinta. Neðar. Sinta. Neðar. Skera. Kurtar. Skera. Kurtar. Skera. Kurtar. Skera. Kurtar. Skera. Tóka. Kluta. Toca Snerta Toca Krauta Suoru Krauta Suoru Krauta Suoru Krauta Suoru Ensog Gustar Ensog Gustar Ensog Gustar Ensog Gustar Takk Obrigado Takk Obrigado Takk Obrigado Takk Obrigado Hittast Conhecer Etast Conhecer Etast Conhecer Etast Conhecer Tuo Lávar Cláidast Vistem Cláidast Vistem Cláidast Vistem Cláidast Vistem Sinta Naðar Sinta Naðar Skera Kurtar Skera Kurtar Tekna Znjar Znjar Snerta Tokar Snerta Tokar Gráta Svaru Gráta Svaru Ensog Gustar Ensog Gustar Takk Obrigado Takk Obrigado Hittast Kunsir Hittast Kunsir Þvo Lavar Klæðast Virste Klæðast Virste Fluga Moska Fluga Fluga Moska Fluga Fluga Moska Pít Spirar Pít Spirar Pít Spirar Pít Sturva Sturva Paed Steva Teia. Morres. Pinta. Gravata. Leva. Viver. After. Depois lê. Depois lê. After. Novamente. After. Novamente. After. Novamente. After. Novamente. Metz. Por. Metz. Por. Metz. Por. Metz. Por. Metz. Por. Nézőr. Vájse. 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 Esperar Pite Esperar Estava Paz Estava Paz Teia Morrer Teia Morrer Pinta Gravata Pinta Gravata Leva Viver Leva Viver After Depois de After Depois de After Novamente After Novamente Met Por Met Por Nether Baixa Nether Baixa Estama Cedo Estama Cedo Estama Cedo Estama Cedo No Agora No Agora No Agora No Agora Out Fora Out Fora Out Fora Out Fora More Muito 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 Quenar 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 Quar Onz Onz Quar Onz Onz Ao Ah 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 Ei 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 Hammingism Fleece Hammingism Fleece Hammingism Hammingism Fleece 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 Thane Fleece Thane Feliz. Fein. Feliz. Estama. Cedo. Estama. Cedo. Nu. Agora. Nu. Agora. Ut. Fora. Ut. Fora. Muir. Muito. Muir. Muito. Cvenar. Quando. Cvenar. Quando. Quar. Onze. Quar. Onze. Au. Ah. Au. Ah. E. A. E. A. Hamming. Kisham. Fleece. Hamming. Kisham. Fleece. Thane, feliz Got, legal Got, legal Got, legal Frio Kalter Legal Kalter Legal Kalter Legal Heit Kind Heit Kind Heit Kind Heit Kind Saiter Dos Saiter Dos Saiter Dos Saiter Dos Stort Grand Stort Grand Stort Grand Stort Grand Lít Kienum Lít Kienum Lít Pequenum Lít Pequenum Rent Limpar Limpo Rent Limpar Limpo Rent Limpar Limpo Rent Limpar Limpo Ou Rent Suj Ou Rent Suj Ou Rent Suj Ou Rent Suj Firt Seco Firt Seco Firt Seco Got Legal 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 Cold Frio Cold Frio Cold Legal Cold Legal Height Kint Height Kint Saiter Dos Saiter Dos Saiter Stort 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 Grand Lít Pekenum Lít Pekenum Rint Limpar Limp Rint Limpar Limp Limp Rint Sujo Limp Limp Sujo Limp Saiter Seco Limp 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 Molhado Molhado Velozes 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 Raiur Lento Raiur Lento Raiur Lento Raiur Lento Got Boa Got Boa Got Boa Got Boa Slank Mau Slank Mau Slank Mau Slank Mau Arvete Difícil Arvete Difícil Arvete Difícil Arvete Difícil Edmelt Fásiun Edmelt Fásiun Edmelt Fásiun Edmelt Fásiun Haur 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 At Haur Haur At Ulaacht Vásu Váxu. 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 Láct. Ulongun. Láct. Ulongun. Láct. Ulongun. Láct. Ulongun. Blöyder. Molhado. Blöyder. Molhado. Ráct. Velozes. Ráct. Velozes. Raiur. Lento. Raiur. Lento. Cote. Boa. Cote. Boa. Stlankt. Mau. Stlankt. Mau. Arvete. Difícil. Arvete. Difícil. Fásil. Fásil. Háor. Át. Háor. Át. Láct. Váxu. Láct. Váxu. Láct. Lárt, longun, stúrt, vasu, stúrt, vasu, stúrt, vasu, stúrt, vasu, stúrt, vasu. Velho, unker, jovem. Fátækur, bóbt, ríkur, ríkur, ríkur. Ríkur, 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 ríkur. Liter, cor, litre, cor, litre, cor, litre, cor. Verde, cor, litre, cor, litre, cor, litre. Vermelho, ríkur, 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 ríkur. Amarelo, cúlte, amarelo, cúlte, amarelo. Svartur, bret, svarter, bret, svarter, bret. Stúrt, vasu, stúrt, vasu, stúrt, vasu. Kámatl, velho, kámatl, velho. Unker, jovem, unker, jovem. Fátækur, bóbt, fátækur, bóbt. Ríkur, 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 ríkur. Lítr, cor, litr, cor. Grat, verde. Grat, verde. Verde. Rete, vermelho. Rúst, vermelho. Cóste, amarelo. Cóste, amarelo. Svartur. Preto. Svartur. Preto. Blaur. azul blau azul blau azul blau azul Fih, elefante. Fih, elefante. Fih, elefante. Fih, elefante. Queiter, bode. Queiter, bode. Queiter, bode. Queiter, bode. Ant, pato. Ant, pato. Ant, pato. Ant, pato. Snooker, serpente. Snooker, serpente. Snooker, serpente. Snooker, serpente. Preoste, paito. Preoste, paito. Preoste, paito. Preoste, paito. Öx, ombru. Öx, ombru. Öx, ombru. Öx, ombru. Öx, ombru. Þumalfingur. Púlgar. Þumalfingur. Púlgar. Þumalfingur. Púlgar. Þumalfingur. Púlgar. Tau. Vê do pé. Tau. Vê do pé. Tau. Vê do pé. Tau. Vê do pé. Plaur Azul Plaur Azul Havrunker Cofinho Havrunker Cofinho Fih Elefante Fih Elefante Keiter Bode Keiter Bode Ant Pato Ant Pato Snouker Serpente Snouker Serpente Proust Bætu Brjósti Bætu Ögst Omru Ögst Omru Þumalfingur Búgar Þumalfingur Búlgar Tau Viðdupe Tau Viðdupe Tönn Vent Tönn Vent Tönn Vent Tönn Tönn Dente Mára Estômago Mára Estômago Mára Estômago Mára Estômago Vé Joelho Vé Joelho Vé Joelho Olboa Cotevelo Olboa Cotevelo Olboa Cotevelo Olboa Cotevelo Starve Trabalho Starve Trabalho Starve Trabalho Starve Trabalho Leikner Medicum Leikner Medicum Leikner Medicum Leikner Medicum Cucurna Cucurna Fraingur Enfermæra Cucurna Fragingur Enfermæra Cucurna Fraingur técnica Enfermæra Cucurna Enfermæra Cucurna Enfermæra VENTÍSTA Ni Dentista, town likeness, dentista, town likeness, dentista, canary, professor, canary, professor, canary, professor, laurek la mader, policial, laurek la mader, policial, laurek la mader, policial, ton, dent, ton, dent, ma, estomago, ma, estomago, via, joelho, via, joelho, olboa, cotovelo, olboa, cotovelo, starf, trevail, starf, trevail, leikner, médicum, leikner, médicum, kjúgrunafrængur, enfermeira, kjúgrunafrængur, enfermeira, tannleiknir, dentista, tannleiknir, dentista, tannleiknir, dentista, mér? Vumvairu 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 ama avô doutor filha doutor filha sonor filho sonor filho franca tia franca tia frente tiu frente tiu frente tiu frente tiu tasca bose tasca bose tasca bose client lápis client lápis client lápis client lápis rávidinckiá régua rávidinckiá régua stroke apagador stroke léder apagador stroke léder apagador stroke léder apagador Menacebook, caderno, menacebook, caderno, menacebook, caderno, menacebook, caderno, Scare, tesouras. Lime, cola. Morcunmat. Caffé de manhã. How do it matter? Almoço. How do it matter? Almoço. Almoço. Fraente. Tio. Tasca. Bosa. Tasca. Bosa. Clienter. Lápis. Clienter. Lápis. Régua. Régua. Stroke leder. Apagador. Stroke leder. Apagador. Minus book. Caderno. Minus book. Caderno. Schaire. Tesouras. Schaire. Tesouras. Lime. Cola. Lime. Cola. 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 Morkon mat. Café da manhã. Morkon mat. Café da manhã. How does matter? Almoço. How does matter? Almoço. Chantar. 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 Cozinha. Altros. Cozinha Altros Cozinha Altros Cozinha Svina cute Carne de porco 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 Peeper. Pimenta. Granmeti. Vegetal. Vegetal. Sandwich. Sandwich. Faka. Mief. Faka. Mief. Faka. Mief. Faka. Piskur. Plaka. Piskur. Plaka. Piskur. Plaka. Piskur. Plaka. Fut. Chónpes. Fut. Chónpes. Fut. Chónpes. Fut. Chónpes. Kvalt matas. Chantar. Kvalt matas. Chantar. Kvalt matas. Cozinha. Kvalt matas. Kvalt matas. Carne de porco. Peeper. Pimenta. Peeper. Pimenta. Granmeti. Vegetal. Granmeti. Vegetal. Samloka. Sandwich. Samloka. Sandwich. Kafal. Darf. Kafal. Darf. Mief. Faka. Mief. Faka. Piskur. Plaka. Piskur. Plaka. Fut. Chónpes. Fut. Chónpes. Lóki. Vani. Lóki. Vani. Lóki. Vani. Lóki. Vani. Lóki. Háttar. Chape flows. Ráttar. Chapeou. Radar. Chapeou. 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 Hahtar. Chapeou. Butt해주 fell. Suteiras, spióvel. Chuteiras Steuvel Chuteiras Járca Joquita Járca Joquita Járca Járca Joquita Puxur Calça Puxur Calça Buxur Calça Buxur Calça Pils Saia Pils Saia Pils Saia Pils Saia Skirtu Gemisa Skirtu Camisa Skirtu Camisa Skirtu Camisa Red Hjord Bicicleta Red Hjord Bicicleta Red Hjord Bicicleta Hjord Fjord Bicicleta Fjord 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 Bicleta Fjord Brac 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 Ljoki Vany Ljoki Rater Chapéu Stilviel Chuteiras Chuteiras Jarka Joquita Jarka Jarka Buxa 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 Pils Saia Skirtu Kimisa Skirtu Camisa Rédio Bicicleta Rédio Bicicleta Fótbol 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 Estud Rönnsók Estud Klára Termina Tremina Klára Tremina Klára Tremina Penta 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 Ponto Ponto Kiana Ensinar Kiana Ensinar Kiana Ensinar Kiana Ensinar Laira 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 Aprender Laira Aprender Laira Aprender Esperia Pergunte Esperia Pergunte Esperia Pergunte Esperia Pergunte Svarad Responda 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 Läsa Laira Läsa Laira Leza, ler, tala, falar, tala, 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 falar, escreva, escrever, escreva, escrever, escreva. Escrever, escreva, escrever, ronchouque, estude, ronchouque, estude, cláura, terminar, cláura, terminar, panta, ponto. Panta, ponto. Cana, ensinar, cana, ensinar. Leira, aprender. Esperia, pergunte. Esperia, pergunte. Svara, responda. Svara, responda. Leza, ler. Leza, ler. Tala, falar, tala, falar, tala, falar, escreva, escrever, escreva, escrever, ruxa, pensar, ruxa, pensar, ruxa. Pensar. Pensar. Ruxa. Pensar. Squilha. Compreendo. Squilha. Compreendo. Squilha. Compreendo. Squilha. Compreendo. Loaf, elogio, loaf, elogio, loaf, elogio, loaf, elogio. Quefilde, descansar, treina, experimentares. Treina, experimentares. Treina, experimentares. Reina Experimentar Nota Usar Nota Usar Nota Usar Nota Usar Rincos Anel Rincos Anel Rincos Anel Rincos Anel Elta Cozinhar Elta Cozinhar Elta Cozinhar Elta Cozinhar Recua Costeleta Recua Costeleta Högva Costeleta Högva Costeleta Fittla Prínxir Fittla Prínxir Fittla Prínxir Fittla Prínxir Högsa Pensar Högsa Pensar Skilia Compreendo Skilia Compreendo Lof Elogio Elogio Lof Elogio Kvilt Descansar Kvilt Descansar Reina Experimentar Reina Experimentar Nota Nota Usar Nota Usar Usar Rincur Anel Rincur Anel Rincur Elta Cozinhar 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 Höggva Costeleta Höggva Costeleta Costeleta Kvila Prínxir Críينxir Cvila Prínxir Drykur bebida, trícord, bebida, trícord, bebida, trícord, bebida. Porda, comer, porda, comer, porda, comer, serve, precisar, serve, precisar, serve. Télia, contagem, porca, pegar, porca, pegar, porca, pegar, porca, pegar, porca. Pergar, breitink, mudança. Preitink, mudança. Preitink, mudança. Preitink, mudança. Queva, dar, queva, dar, queva, dar, sal, pegue, sal, pegue, sal, pegue. Pedir emprestado. Pedir emprestado Célia Vender Célia Vender Célia Vender Célia Vender Trêcor. Bebida. Trêcor. Bebida. Borda. Comer. Borda. Comer. Therve. Precisar. Therve. Precisar. Télia. Contagem. Télia. Contagem. Porca. Pegar. Porca. Pegar. Preting. Mudança. Preting. Mudança. Queva. Dar. Queva. Dar. Fáu. Pegue. Fáu. Pegue. Launa. Pedir emprestado. Launa. Pedir emprestado. Célia. Vender. Célia. Vender. Norta. Apreciar. Norta. Apreciar. Norta. Apreciar. Mola. Pintura. Mola. Pintura. Pintura. Maula. Pintura. Maula. Pintura. Beuda. Convite. Beuda. Convite. Beuda. Convite. Beuda. Convite. Cena. Encontrar. Cena. Encontrar. Cena. Encontrar. Cena. Encontrar. Traga. Puxares. Traga. Puxares. Traga. Puxares. Traga. Puxares. Ita. Empurrar. Taca. Leva. Taca. Leva. Taca. Leva. Taca. Leva. Pryota. Pausa. Pryota. Pausa. Pryota. Pausa. Pryota. Pausa. Skiftan. Interruptor. Skiftan. Interruptor. Skiftan. Interruptor. Skiftan. Interruptor. Snua. Virar. Snua. Virar. Snua. Virar. Norta. Apreciar. Norta. Apreciar. Moula. Pintura. Moula. Pintura. Beuda. Convite. Beuda. Convite. Fena. Encontrar. Fena. Encontrar. Traga. Puxar. Traga. Puxar. Ita. Empurrar. Ita. Empurrar. Taga. 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 Leva. Pryota. Pausa. Pryota. Pausa. Skiftan. Interruptor. Skiftan. Interruptor. Snua. Virar. Snua. Virar. Filca. Segue. Filca. Segue. Filca. Segue. Filca. Segue. Roupa. Gritar. Roupa. Gritar. Roupa. Gritar. Finst. Sentir. Finst. Sentir. Finst. Sentir. Fenst Sentir Afsogün Com licença Afsogün Com licença Afsogün Com licença Afsogün Com licença Vão Esperança Vão Esperança Vão Esperança Vão Esperança Au Requer Preocupação Au Requer Preocupação Au Requer Preocupação Au Requer Preocupação Aos Amor Aos Amor Aos Amor Aos Amor Rata Ódio Rata Ódio Rata Ódio Rata Ódio Ódio Bros Sorriso Bros Sorriso Bros Sorriso Klátur Ríð Klátur Ríð Klátur Ríð Klátur Ríð Félkja Félkja Segu Félkja Segu Rópa Grítar Rópa Grítar Finst Sintír Finst Sintír Afsugun Com licença Afsugun Com licença Vón Esperança Vón Esperança Au Requer Preocupação Au Requer Preocupação Aos Amor Aos Amor Rata Ódio Rata Ódio Bros Sorriso Bros Sorriso Sorriso Cláudr Ríð Cláudr Ríð Sova Durmir Sova Durmir Sova Durmir Sova Durmir Tróimr Sonho Tróimr Sonho Tróimr Sonho Tróimr Sonho Átuga Verificar Átuga Verificar Átuga Verifica Verifica Pusta Pusta Skova Pusta Pusta Skova Pusta Skova Pusta Carreira Dirigir Visita 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 Vinna Trevállus Treba Mat Treba Mat Treba Mat Treba Mat Halta Mantir Mantir Halta Mantir Mantir Halta Mantir Mantir Uncfrum Snyurita Uncfrum Snyurita Uncfrum Snyurita Uncfrum Snyurita Sova, dormir, sova, dormir, drômer, sonho, drômer, sonho, átuga, verifica, átuga, verifica. Custa, escova, custa, escova, caira, dirigir, quera, dirigir, em seca, visita, em seca, visita. Venna, trabalhos, venna, trabalhos, treba, mate, treba, mate. Halta, manter, halta, manter. Uncfru, senhorita. Uncfru, senhorita. Velha, escolher. Velha, escolher. Velha, escolher. Velha, escolher. Setea. Colocar. Setea. Colocar. Setea. Colocar. Setea. Colocar. Para, frampeu. Passar. Para, frampeu. Passar. Para, frampeu. Passar. Sine. Exposição. Simula Suposição Simula Suposição Simula Suposição Certe Conjunto Certe Conjunto Certe Conjunto Certe Conjunto Perra transportar transportar enviar enviar senda mandar mandar fledia fledia velha escolher sete colocar passar para frambio passar sim exposição sim exposição set conjunto perra transportar perra transportar enviar 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 senta mandar senta mandar fledia mover fledia mover se tvei 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 fatla utonu fatla utonu fatla utonu plauza gulp glouza gulp glūsa gulp glūsa gulp Cresceres, vacas, cresceres, pruto, castanho, pruto, castanho, pruto, castanho, pruto, castanho, Graur, cinzento, graur, cinzento, graur, cinzento, fioleplacht, rocha, fioleplacht, rocha, fioleplacht, rocha, fioleplacht, rocha, telfenic, sentindo-me, telfenic, sentindo-me, telfenic, sentindo-me, telfenic, sentindo-me, Reiðir, bravo, reiðir, bravo, reiðir, bravo. Táper, triste, táper, triste, táper, triste. Fyrirkinvði. Desculpa. Fyrirkinvði. Desculpa. Fyrirkinvði. Desculpa. Desculpa. Lahúsa. Útojnum. Fātla. Útojnum. Clausa Golpe Clausa Golpe Vaxa Cresceres Vaxa Cresceres Brut Castanho Brut Castanho Graur Cinzento Graur Cinzento Fioleplante Rocha Fioleplante Rocha Telefénique Sentindo-me Telefénique Sentindo-me Raider Bravo Raider Bravo Taper Triste Taper Triste Fierkelde Desculpa Fierkelde Desculpa Weather Clima Weather Clima Weather Clima Weather Clima Plais Ventoso Plais Ventoso Plais Ventoso Plais Ventoso Esquiaf Nublado Esquiaf Nublado Esquiaf Nublado Esquiaf Nublado Sur Azidar Sur Azidar Sur Azidar Sur Azidar Solter Solgave Solter Solgave Solter Solgave Solter Solgave Petr Amargo Petr Amargo Petr Amargo Petr Amargo En Sozinho En Sozinho En Sozinho En Sozinho Fath Limbu Língvu Forte Língvu Ljógt Ferr Ljógt Fér Ljógt Fér Ljógt Feio Lhurt Feio Svankur Com fome Svankur Com fome Svankur Com fome Svankur Com fome Veder Clima Veder Clima Plais Ventoso Plais Ventoso Esquiaf Nublado Esquiaf Nublado Sur Azidar Sur Azidar Sol Solgad 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 Petr Amarbo Petr Amarbo Sozinho 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 Svankur Con fome Sozinho Con fome Petr Cheio Petr Cheio Petr Cheio Petr Petr Dirst Dirst Caro Dirst Caro Otir Veratu Otir Veratu Otir Veratu Ferverante Ferverante Ausent Ferverante Ausent Ferverante Ausent Tealstaðar Presente, tilstadar, presente, tilstadar, presente, tilstadar, presente, fraupest, ótimo, fraupest. Ótimo, fløter, rápido, fløter, rápido, riat, certo, riat, certo, riat, certo, riat, certo, riat. Certo, umfarth, volta, umfarth, volta. Umfarth, volta, umfarth, volta. Ítla, eu vou, ítla, eu vou, ítla, eu vou. Kvøtler, seio, kvøtler, seio, dirst, caro, dirst, caro. Outtir, barato, outtir, barato. Fjærbarante, ausente. Fjærbarante, ausente. Tilstadar, present. Tilstadar, present. Fjærbarante, present. Fjærbarante, ótimo, fraupest. Ótimo, fløter, rápido, fløter, rápido, riat, certo, riat, certo. Umfarth, volta, umfarth, volta. Ítla, eu vou, ítla, eu vou. Veikos, duent. Veikos, duent. Veikos, duent. Veikos, duent. Para, somente. Para, somente. Para, somente. Para, somente. Lerøgt, seguro. Lerøgt, seguro. Lerøgt, seguro. Lerøgt, seguro. Tvesttru. Conced. Tvesttru, conced. Conced. Tvesttutt. Cetzt. Tvesttru. Tvestt. Grosso. Tvestt. Grosso. Tvestt. Grosso Fino Estarcos Forte Estarcos Forte Paide Ambos Paide Ambos Paide Ambos Paide Ambos Evel Através Evel Através Evel Através Evel Através E crinque Por aí E crinque Por aí E crinque Por aí E crinque Por aí Veicor Doente Doente Veicor Doente Para Somente Para Somente Segura 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 Tvistur Conced Tvistur Conced Tvist Tvist Grosso Tvist Grosso Tvist 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 Temples Liar Vанов Tvist Tvist Toct Tvist Através. Ever. Através. E crinque. Por aí. E crinque. Por aí. After all back. Para trás. After all back. Para trás. After all back. Para trás. Aftur all back. Para trás. A back with. A trás. A back with. A trás. A back with. A trás. Kannski. Talvis. Kannski. Talvez. Kannski. Talvez. Kannski. Talvez. Altre. Nunca. Altre. Nunca. Altre. Nunca. Alvez. Alvech. Bestands. Allvech. Bestands. Alvech. Bestands. Sáman. Saman Outer Anche Outer Anche Outer Anche Outer Anche Altaf sempre. Ámildo. 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 Entre. Entre. Debaixo. Entre. Debaixo. Entre. Debaixo. After all back. Para trás. After all back. Para trás. Atrás. 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 Bastante. Alver. Bastante. Sáman. Juntos. Sáman. Juntos. Outer. Antes. 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 Altav. Sempre. Altav. Sempre. Ao middle. Entre. Ao middle. Entre. Debaixo. Entre. Debaixo. Do. 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 Do.